Quer abrir uma conta no BRB? Você pode abrir. Estando redondinho, consumidor e também o Serasa, a sua chance, quando abrir uma conta, o limite vai explodir. Por isso que vocês veem tanta gente com limite alto no BRB, quando abre a conta, fala, nossa, explodiu. Por isso que aconteceu. O BRB, como vocês sabem, ele cresce muito. E o BRB deu um lucro agora, para eles é um lucro exorbitante, para o BRB. Para os grandes bancos, é um lucro fútil. Bancão que é 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões, 4 bilhões. O BRB, se ele der R$ 77 milhões, ele está feliz da vida. Se ele der R$ 100 milhões, ele está feliz da vida. Então, o que acontece? O BRB está expandindo sua base. Só que vocês sabem qual é o crescimento do BRB, o orgânico. O BRB está fechando parcerias com os estados. Então, por exemplo, ele pega a folha de pagamento do GDF lá de Brasília, pega lá o estado da Bahia, pega lá o estado do Ceará. Então, ele vai pegando essas folhas de pagamento e, logicamente, o estado exige que ele abra espaço para os seus funcionários, os funcionários públicos. Então, o que acontece? Ele vai abrir uma agência em determinado lugar para atender essa demanda da folha de pagamento. Só que só isso não basta para o BRB. Então, ele abre as portas para atender a demanda do mercado. Então, fazendo isso, mais a conta do Flamengo digital, mais estocar, mais 10 parcerias que ele tem, né? Eurobike, CBA, CDB, aquela... Esses cartões de parceria, adega e tal. Então, é tantas parcerias que o BRB cresce de uma forma exponencial, de forma assim que, aceleradamente, ele vem crescendo de uma forma que ele tem que dar resultado. E a forma de dar resultado é fazer o quê? Produtos, produtos, a uso em massa do cartão, que gera resultado para o banco, na maquininha de transação, né? Investimentos, pós-genial, e os produtos financeiros, porto, ecatu, entre outros mais produtos que o BRB tem com essas parcerias. Então, de forma geral, quanto mais você se envolve com o BRB, as suas chances é maior também, porque o banco, ele tem que fazer o quê? Resultado com crédito. Então, o banco te dá crédito, você pega o crédito, paga os juros, o banco ganha sobre isso, né? E aí, você tem uma forma de conseguir aumento de limite com o BRB. Hoje, se você tiver, tá bom? Olha bem a minha explicação para vocês. Se você tiver redondo com o BRB, ou seja, renda atualizada, agência ok, gerente ok, e você ok com o banco, a sua chance de ganhar muitos limites é muito grande. Tá? Então, vamos lá. O BRB, ele usa que base? Serasa, Banco Central. Ele olha a Boa Vista? Não. Ele olha a SP Brasil? Não também. Ele olha a Code? Não também. Ele olha Serasa. Ele olha Serasa Consumidor. Ele olha Banco Central. Então, baseado ao que o BRB tem com a Serasa, e baseado ao que ele tem do Consumidor Banco Central, ele acaba entendendo o mercado dele com o score que ele tem. O BRB trabalha com o score interno muito ruim. Então, às vezes tem o score deles interno, mas é muito fraco. Eles nem olham muito isso. Então, quando você tem lá, por exemplo, risco de crédito baixo, score do Serasa bom, a sua chance de abrir uma conta e ter um alto limite é grande. Por exemplo, imagina você, você não abriu conta no BRB. Você não abriu conta no BRB. E aí você vem trabalhando a sua conta, por exemplo, do Bradesco e do... Bradesco e Santander. Aí você tá todo mês pagando boletos no Bradesco e Santander. Esses dois bancos já são o banco principal. Tá lá pagando. Aí tem um mês que você paga 10 mil de boleto, cartão de crédito, subiu um pouquinho, os adicionais usaram o cartão, aí cada um te deu um dinheiro, você foi lá e pagou na conta do Bradesco. 10 mil reais, você ganha 5. Aí no mês seguinte, você pagou 15 mil de boleto, você ganha 5 mil reais, pagou 15. Aí no terceiro mês, você foi lá e pagou 10 mil de boleto, você ganha 5 mil reais, pagou 10. E os adicionais usaram o cartão, mandou dinheiro, você foi lá e pagou. No quarto mês, a mesma coisa, 5 meses, sexto mês. O que acontece? Serasa, ela faz uma informação dos seus dados que você pagou o boleto, que foi alimentado pelos bancos. O Serasa vende a carteira de renda presumida pros bancos. E aí esses bancos compram a renda presumida. Aí quando você abre uma conta no BRB, o BRB puxa a renda presumida do Serasa, porque você vai informar a renda, mas você não precisa comprovar. A princípio é assim o BRB. Aí quando você abre a conta do BRB, aprova um cartão com 45 mil de limite, o Visa Infinity. E você ganha 5 mil reais. Como que explica isso? Renda presumida do Serasa. Então o Leandro está me falando que se eu aumentar o poder de pagamento de boletos com os bancos em um período aí de seis meses, o Serasa vai informar o banco da renda presumida. É exatamente isso. A única forma do Serasa saber a sua renda é através dos pagamentos em dia que você faz. E aí ele faz um compilado e informa os bancos da sua renda presumida. E é por isso que vocês enxergam clientes falando que nunca fez nada com o BRB e quando abriu a conta aprovou 50 mil, 70 mil, 80 mil reais de limite. Então, uma das formas é você criar um relacionamento com o mercado, se você não tem conta. Quer abrir uma conta no BRB? Você pode abrir. Estando redondinho, consumidor e também o Serasa, a sua chance, quando eu abrir uma conta, o limite vai explodir. Por isso que você vê tanta gente com limite alto no BRB quando abre a conta, fala, nossa, explodiu. Por isso que aconteceu. Outra forma de você conseguir aumentar o limite é você, no aplicativo do BRB, você fazer um tag, você vai lá, clica, dá um tag, você vai lá e flagra, dá aquele flag lá no aplicativo, naquela parte de aumento de limite. Você vai lá e flagra ele para mais. Deixa ele ativado. Quando o BRB fizer uma campanha, uma campanha de aumento de limite, você tiver apto a receber esse aumento, os clientes que estão com o flag ativado receberão limite a mais do BRB. Isso acontece com muita frequência, Leandro? Vou falar para vocês, porque eu sou o número um a ter o cartão do BRB, que vocês sabem. Então, vamos lá. O BRB, eu tenho conta, vai fazer quatro anos agora em dezembro. Quatro anos. Então, assim, o BRB, eu tive um aumento, um aumento chegando a quatro anos, espontâneo. O que é aumento espontâneo? É lá no aplicativo, fui lá e flagguei para aumentar o limite. Isso aconteceu uma única vez. Então, nesses quase quatro anos, uma vez aconteceu o aumento espontâneo e foi regeneroso. Foi generoso. Eu vi, eu acho que, 30 mil em cada cartão. Eu tinha o Black e o Infinity na época. Não existia a Ducks ainda. Então, nesse momento que aconteceu isso, eu tinha quase três anos no BRB e aconteceu esse aumento espontâneo com o BRB. Então, acontece? Aconteceu comigo. Uma única vez. Mas aconteceu. A segunda vez foi pela central do chat. Então, lá no chat, você pode entrar no chat do BRB e não sei se o aplicativo de vocês abre, tem uma opção de falar com a BRB Card. Você tem lá um globinho, você clica, a BRB Card vem, você fala que você queria ver ele ficar a possibilidade de um aumento de limite pelo chat. Se abrir a opção do chat para você, você pede a possibilidade de aumento de limite. Eles vão abrir um protocolo. nesse protocolo, vai demorar dois, três dias. Pode ser um aumento de limite também. A outra forma é você ligar na central do BRB e pedir o aumento de limite e eles fazerem um protocolo também, dois, três dias, para liberar o limite. e a outra forma é você falar diretamente com o seu gerente. Não necessariamente precisa ir na agência. Você pode fazer isso pelo WhatsApp. Então, você pode chamar o gerente, mandar para ele suas atualizações e verificar a possibilidade dele aumentar o seu limite. E aí o